Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E olha só que gracinha que eu trouxe hoje aqui pra vocês. Um bambolino. Esse bambolino eu fiz aqui, ó, bonezinho do lado, cabelinho cacheado, olhinho bordado, camiseta, cinto, shortinho. No pé tem sapato, meia e aqui já começa a cor de pele. Nessa aula, vocês vão aprender essa troca de cor, essa transição de cor, que depois vocês podem usar aí, ó, em vários trabalhos. Se você quiser encher ele, você pode. Se você quiser deixar ele sem enchimento, também pode ser. E como sempre, ele é uma ótima opção para lembrancinha de maternidade, lembrancinha de aniversário, mimo pra sexta. Ele é muito versátil, muito fácil de fazer, muito lucrativo. Vocês vão gostar muito de fazer essa peça. A lista de material vai ficar na descrição do vídeo, assim como todas as cores das linhas que eu usei pra fazer ele. Vocês podem usar aí restinho de linha pra tá confeccionando esse lindo bonequinho. E nesse vídeo, eu quero deixar um beijo pra Mari Fonseca, uma inscrita aqui do canal, que deixou o comentário... Pedindo aqui uma aula de bambolino, né? E eu quero também que você dê alguma sugestão pra mim, me fale o que você precisa, que eu tento trazer aqui pro canal, tá? E eu quero mandar um super beijo também pra Dona Erotildes, lá de Susanápolis, interior de São Paulo. Que disse pra mim que ela adora ficar assistindo aulas de crochê pelo YouTube. E agora ela vai passar a acompanhar o nosso canal. E eu quero te agradecer, agradecer a todos os inscritos aqui. Enquanto eu tô gravando essa aula, já somos quase mil inscritos. 870, eu acho, inscritos. Cada um de vocês merece o meu respeito e a minha gratidão. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, você que entrou agora aqui no canal, se você já gostou dessa coisinha mais fofa aqui, ó. Sabe que vai vir coisa boa aí. Sabe que a aula vai ser bacana. Então, já deixa pra mim o seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Comenta. Que eu vou ficar muito feliz. E a aula desse bambolino vai ser dividida em duas partes. Tá bom? Sem mais delongas. Bora pra aula. Vamos começar, então, pela cabeça do nosso bambolino. E pra começar a cabeça, nós vamos fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Então, eu subo duas correntinhas, meu primeiro ponto, e vou colocar aqui seis pontos baixos. Vou fechar aqui, ó, a minha carreira. Olha. Fechei o meu anel. E já vou marcar... Pra gente começar a segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto da carreira de base. E no final, nós vamos ficar aí com doze pontinhos baixos. Já fiz dois. Próximo, mais dois. Terminada a minha segunda carreira. Agora, nós vamos pra terceira carreira. E eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E no final, eu vou ficar aí com dezoito pontos baixos. Já fechei aqui, ó. Vou marcar. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto. E agora, eu vou fazer o aumento. E assim, por toda a volta. Um ponto baixo. E um aumento. Terminei, então, a minha terceira carreira. E agora, nós vamos começar a nossa quarta carreira. E na quarta carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. E no final, nós vamos ficar aí com vinte e quatro pontos. Já fechei a minha carreira, já fiz um ponto, que é o meu primeiro. Já marquei. Agora, eu vou fazer o segundo. E no próximo, eu vou fazer... Um aumento. No próximo, um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E no próximo... Um aumento. Terminada aí a minha quarta carreira. Agora, nós vamos fazer a quinta carreira. E na quinta carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. E no final, nós vamos ficar com trinta pontos baixos. Então, eu já fiz um aqui. Eu vou para o meu segundo. No próximo, vai ser o meu terceiro. E no próximo, eu vou fazer... Mais... Um aumento. Terminada, então, a nossa quinta carreira. E vamos começar agora a nossa sexta. Na nossa sexta carreira, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. E no final, nós vamos ficar com trinta e seis pontos baixos. Então, eu já fiz um aqui. Um, dois, três, quatro... E um aumento. Terminei, então, a minha sexta carreira, que foi a última carreira de aumentos. E agora, nós vamos fazer sete carreiras com ponto sobre ponto. Carreiras retas, pra dar aqui a altura da cabeça e a gente começar a fazer as diminuições pra fechar, né? Então, eu vou começar aqui, ó... Marcando o meu primeiro ponto da carreira. E agora, eu vou percorrendo aqui toda a volta do trabalho. E no final, ó... E no final, vocês conferem, tá? Antes de continuar, pra ver se tem os trinta e seis pontos aí, que é o que a gente precisa. Ó, passei aqui pelo aumento e vou continuar... Até o fim. Eu terminei aqui, ó, a nossa sétima carreira com trinta e seis pontos. E agora, eu vou começar a minha oitava carreira. Mas, como eu não uso marcador, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu marco. O verde é o fio que vai marcar o início e o final da minha carreira. E aí, eu vou pegar esse fio aqui, ó, que eu deixo que é do começo do anel mágico. E vou passar aqui pra frente também. Esse fio, ele vai marcar aqui, ó, a minha primeira carreira. E depois, eu vou contar até dar aí as sete carreiras. Eu acho que assim fica bem mais fácil, porque eu não uso aquele marcador de carreira, tá bom? Então, aí, nós vamos fazer agora a nossa oitava carreira de trinta e seis pontos. Terminei a minha oitava carreira. E aí, eu vou marcar aqui, ó, com o meu marcador verde. E esse daqui vai permanecer. Porque, olha, uma carreira... E duas carreiras. Então, aqui, ele vai servir pra eu contar as carreiras e ver se eu já terminei de fazer as sete, tá? Então, aí, a gente vai dando continuidade aqui. Agora, eu só volto no final, tá? Vamos lá. Vamos fazer a nona, a décima, a décima primeira, segunda e terceira. Terminei, então, as minhas sete carreiras retas. E olha aqui, ó. Olha o meu fiozinho. Se eu colocar aqui, ó, uma carreira. Aí, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito prática, né, gente? Eu acho bem mais rápido, né? Do que ficar tirando e colocando o marcador. Vamos pras nossas diminuições, então, agora. A minha carreira de número 14, eu vou começar a diminuir. Então, eu vou fazer aí, quatro pontos baixos e uma diminuição. No final, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, eu já fiz um aqui. Dois. Três. Quatro. Pego a alcinha da frente, pego a alcinha de trás e faço um ponto. E se você gosta de fazer a diminuição pegando as duas alcinhas da frente, também é a mesma coisa. Você tem que ver como que é mais fácil pra você. Fiz, então, aqui quatro pontos. Vamos fazer uma diminuição, ó, pegando a alcinha da frente, a alcinha da frente e fazendo aí a diminuição. Aí, você vê aí o jeito que você prefere, tá? Vamos dar a volta, então, aqui. No final, eu volto pra gente continuar. Terminei, então, a décima quarta carreira. E na décima quinta carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. No total, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Nessa hora, quem vai colocar o olhinho com trava, já pode escolher aqui um lugar que agrada você e já coloca os olhinhos. Nesse daqui, como na bambolina, nós vamos fazer com olhinhos bordados. Mas, depois, de repente, quem quiser, eu faço com olhinho com trava também, alguma coisa, tá? Mas, esse daqui vai ser bordado. Então, já fechei a minha carreira, já comecei. Fiz um ponto e vou começar aqui, ó, continuar, né? Fazendo o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto e uma diminuição. Terminei, então, a décima quinta carreira. Olha como que já fechou. E agora, eu vou fazer mais uma carreira, que é a nossa décima sexta. E vou fazer aí, dois pontos baixos e uma diminuição. E no total, eu vou ficar com 18 pontos baixos. E aí, depois que a gente fizer essa carreira, aí, nós vamos colocar o enchimento, tá? Então, já fiz um ponto aqui, tô indo pro segundo ponto. E aí, logo, eu já vou fazer... A minha diminuição. Faço mais um ponto, faço mais outro ponto, e aí, eu vou fazer... Mais uma diminuição. Terminei, então, aqui a décima sexta carreira. E agora, eu vou colocar aqui, ó, o enchimento. Eu costumo dizer que colocar enchimento também não é de qualquer jeito, tá? Nós temos que colocar enchimento suficiente e nunca exagerado. Então, aqui, olha, eu vou colocando... Eu não posso fazer bolinhas, tá? Com enchimento, eu tenho que deixar o enchimento soltinho. E aí, você coloca um pouco aqui, ó. Aí, você vai acomodando aqui, ó, o seu enchimento. Acomoda lá no fundo. Acomoda aqui, ó, do ladinho do seu trabalho. E vai colocando, vai acomodando... Pra que essa cabeça fique bem redondinha. Espero que vocês já tenham aí separado no pote o enchimento. E quem não assistiu a aula da bambolina, eu vou deixar linkado aí no primeiro comentário. A primeira aula e a segunda aula. Porque eu fiz de uma forma pra que você consiga calcular o preço aqui da sua peça. Então, quem não assistiu, assiste lá, que tá bem legal. E aí, você vai colocando até tá do jeito que você acha que tá suficiente e não exagerado. Como que você vai saber isso? Você vai pegar o seu trabalho. Você vai apertar ele, vai ver que ele tá macio. Vai ver que ele não está abrindo os pontos e que ele está do tamanho que você acha que tem que ser. Olha que coisa fofa, gente. Coloquei ele pra dar uma descansadinha aqui, ó. Que a aula tá só começando. Ai, é muito lindo, né? Olha, então, eu terminei aqui a minha décima sexta carreira. E agora, coloquei o enchimento, né? E na nossa décima sétima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E vou ficar aí com doze pontos baixos. Vou marcar aqui minha carreira. Já fiz um ponto. E no próximo, eu já vou fazer aí uma diminuição. Então, olha. No próximo, ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer aqui uma diminuição. Depois que vocês fizerem essa carreira aqui e você achar que ainda precisa de enchimento, aí você coloca. Tá bom? Eu terminei, então, aqui a minha décima sétima carreira. E agora, eu vou fazer aí a décima oitava carreira. E eu vou fazer seis diminuições. Então, eu vou pegar... Já, ó, acabei aqui e já vou começar com diminuição. Eu venho aqui, pego a alcinha da frente, pego a alcinha de trás e vou fazer... Opa! Fazer aqui, ó, uma diminuição. No próximo ponto, nós já vamos fazer também diminuição. É tudo diminuição aqui. É uma diminuição atrás da outra. Mais um aqui, ó. Na hora que a câmera desfoca um pouco, então, eu vou fazer mais um aqui, ó. É que eu quero fazer o mais perto possível pra vocês. Por isso que a câmera, às vezes, ela dá uma desfocada, tá, gente? Mas, ó... Diminuição atrás de diminuição. Em toda a volta, tá? E no final, nós vamos ficar aí com seis pontinhos baixos. Agora, eu já cortei aqui, ó, o meu fio. E vou fazer o arremate. Nós vamos precisar dessas alcinhas aqui de fora. Então, eu vou fazer o arremate pelas alcinhas de dentro. Pego a minha agulha de tapeceiro. E aí, eu venho aqui, ó, pegando somente nas alcinhas de dentro. Já fiz um. Dois. Três. E assim, vocês vão fazer aí em todos os pontinhos. Terminei aqui, olha. Já posso tirar esse marcador. E agora, eu coloco aqui, ó, por dentro... Esse fio. E saio aqui... Em qualquer lugar aqui do trabalho. E depois, eu vou usar esse fio aqui pra fazer algum arremate. Então, a cabeça do bambolino já está pronta. Agora, com a linha que você escolheu para a cor da blusa... Nós vamos iniciar a blusinha, então. Aí, é só pegar em qualquer ponto aqui, ó... Que ficou aparente, qualquer alcinha. E colocar aqui o fio. Prendi o fio aqui. E aqui, nós vamos fazer em cada argolinha... Dois pontos altos. Então, eu vou fazer mais... Uma correntinha aqui. Vou dar a laçada e vou colocar aqui, ó. Um ponto alto. No próximo, eu venho aqui, ó, na outra argolinha... E coloco... Mais dois pontos altos. E assim, nós vamos fazer com as seis alcinhas. No final, nós vamos ficar com doze pontos altos. Terminei aqui. Esse fio aqui, ó... Se precisar, vocês dão uma puxadinha... Pra ficar mais ajustadinho aqui, não ficar buraco quando a gente fechar. Continua deixando ele pra gente poder tá fazendo um arremate na hora que a gente terminar essa parte azul aqui, tá? Agora, pra fechar essa carreira aqui, ó... E não ficar marcado, porque a gente tá trabalhando aqui com ponto alto... Nós vamos subir aqui, ó... Um pouquinho... Essa argolinha. Aí, eu vou vir aqui, ó, por trás... Vou pegar essas duas correntinhas aqui... E vou trazer... Essa argolinha aqui, ó. Vou colocar ela aqui na minha agulha. E aí, eu vou passar aqui, ó... Pra trás. E aí, nós vamos fazer... Uma correntinha... Duas correntinhas... Na nossa segunda carreira, também nós vamos fazer uma carreira aí de aumentos. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto da carreira de base... E no final, nós vamos ficar com vinte e quatro pontos. Então, eu já fiz um aqui, volto no mesmo lugar e faço mais um pontinho alto. Venho aqui pro próximo... E faço... Mais dois pontinhos. No próximo... No próximo... Eu faço... Mais dois. Mais dois. Eu cheguei aqui no final, ó, com meus vinte e dois pontos... E deixei dois pontos pra fazer aqui com vocês, pra gente tá fechando a nossa segunda carreira aqui, ó. Tá vendo essa argolinha aqui, ó? É nessa argolinha que sobra, que vocês vão colocar aí os outros dois últimos pontos... Que faltam pra fechar essa carreira. Então, eu venho aqui... Faço... E aí, nós vamos fazer de novo... Aquele fechamento que eu fiz... Anteriormente, ó. Venho aqui, puxo... Venho aqui por trás... Passo a argolinha aqui, ó... Na agulha... E passo... Nessa argola aqui, ó... Pra trás... Do trabalho. Na bambolina, nós começamos aqui com ponto baixo. Mas aqui, nesse, eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas... Pra dar sequência aí, e fazermos a nossa terceira carreira. E na nossa terceira carreira, nós vamos fazer dois pontos altos e um aumento. E no final, nós vamos ficar aí com 32 pontos altos. Então, eu já fiz um. Vou dar aqui a minha laçada. No próximo ponto, eu vou fazer... Mais um. E no próximo, eu vou fazer... Um aumento. Quase terminando aqui. Então, olha, você vem aqui... E coloca... Os dois últimos pontos altos. E aí, fazemos aqui o fechamento da carreira. Só que agora, nós vamos fazer uma transição de cor. Então, eu vou fechar essa carreira aqui... De um jeito, porque eu vou precisar... Dessas argolas de trás aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Cortar o meu fio... Eu vou tirar já aqui, ó... Da minha agulha. E agora, eu vou fazer aqui... Um arremate. Com a minha agulha de tapeceiro... Eu vou vir aqui, ó... Nessa... Argolinha aqui, ó... Nessas duas argolinhas. Vou passar aqui... E vou puxar. Tá vendo que encontrou? E agora, eu vou passar aqui... Na argolinha de trás. E vou... Puxar. Notem que eu fiz aqui, ó... Eu deixei... As correntinhas aqui... Pra eu tá usando. Se eu faço ponto baixíssimo... Aí, não iria ficar legal... Como ficou aqui, tá? Dá pra fazer com ponto baixíssimo... Quando você vai colocar pontos aqui, ó... Sem precisar pegar nas alcinhas de trás, tá? Quando você vai pegar o ponto normal. Mas essa transição de cor... Que vocês vão aprender hoje... Eu começo pegando alcinha de trás. Por isso que eu preciso... Que a minha carreira fique assim, olha... Com o acabamento... Dessa forma. Então, você vira o trabalho aqui... Normal... Pega uma alcinha aqui... Um pontinho... E aí, você faz... Um arremate. Pode tá passando aqui por dentro, ó... Esse fio... Pra esconder ele. E aí, você corta. Então, tá pronta aqui, ó... A blusinha... Do bambolino. Vamos pegar esse fio aqui, ó... Tá vendo? Ele tá aqui, ó... E vamos fazer um arremate... Então, aí, você vem aqui... Por dentro... Ó... Sai aqui... Ó... Eu dou uma puxadinha... E aí, você... Volta aqui... E sai em qualquer lugar do trabalho. Por que que eu tô fazendo isso aqui, ó? Pra dar uma juntada. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó... O ponto, ele junta mais... E aí, aqui... E aí, aqui... Você pode escolher um pontinho... Bem... Escondido aqui, ó... Fazer um nozinho. Aperta... E aí, você passa aqui por dentro... Ó... Pronto, a blusinha já ficou bem arrematada Pode cortar esse fiozinho aqui um pedacinho Pode deixar uma pontinha aparecendo aqui, ó, porque depois que a gente fechar não vai aparecer mais Cabeça e blusinha pronta Agora nós vamos fazer aqui, ó, essa transição de cor Essa troca de cor Na bambolina nós fizemos uma troca de cor E aqui, nessa aula, nós vamos aprender a fazer uma outra troca de cor Olha, então nós vamos fazer o cintinho Pega a linha aí que você escolheu pra ser a cor do cinto e já vamos começar Eu vou pegar aqui, então, qualquer alcinha aqui, ó Pegando a parte de trás E vou colocar aqui o meu fio Vou fazer uma correntinha Deixo um pedacinho aqui, ó, de fio pra tá fazendo um arremate No próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo Vou apertar aqui mais um pouco, depois no final a gente aperta Aqui, pessoal, nós vamos colocar ponto baixíssimo em toda a volta, tá? Tentem não apertar muito, porque senão depois fica meio difícil pra colocar os pontinhos Então, ó, ponto baixíssimo Ponto baixíssimo E assim, vocês façam por toda a volta Terminei aqui, olha Agora nós vamos colocar mais um ponto aqui, ó Onde eu fiz o primeiro pontinho Vou colocar mais um ponto baixíssimo aqui E aí, eu já vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz E vou fazer Um pontinho baixo E aí, eu vou começar a percorrer aqui Com ponto baixo Então, eu vou marcar aqui a minha carreira Marquei aqui, ó A minha carreira E vou começar a fazer pontinho baixo aqui, ó Dentro Dos pontos baixíssimos que nós fizemos E aí, no final Eu tenho que ter os 32 pontos baixos Vou fazendo Tá vendo? Porque eu disse que tem que fazer um pouquinho frouxo Não muito, tá? Mas tem que fazer um pouquinho frouxinho Pra dar pra colocar os pontinhos aqui dentro Olha Que transição de cor maravilhosa Terminei aqui, então, olha Os meus 32 pontos E agora, eu vou fazer aqui, ó Um outro arremate Pra gente poder tá trocando a cor novamente Porque agora, nós vamos fazer o shortinho do bambolino Já cortei o meu fio aqui Já coloquei aqui Na minha agulha de tapeceiro Vou pular esse primeiro ponto aqui, ó Que tá marcado E vou vir aqui Nesse próximo ponto E aí, eu vou passar aqui Vou dar uma puxadinha Já dei o nozinho aqui E agora, como eu tenho Esse fio aqui, ó Que é o fio do início da troca de cor Pra gente ter uma segurança que não vai soltar Vamos dar um nozinho aqui, ó Porque isso aqui vai ficar por dentro Não vai aparecer E aí, você pode cortar Deixar esse fio aqui Depois, ele não vai aparecer Aí, aqui, ó Depois que vocês tirarem o marcador Vocês vêm com a agulha E vai arrumando Assim, se ficar aparecendo Algum fiozinho, ó Da cor aqui, ó Azul Tá vendo? Você vai arrumando E aí, vai ficando Perfeitinho Olha só Que gracinha Agora, nós vamos Colocar a linha aí do short, tá? Pra fazer o shortinho Eu escolhi essa cor aqui Que eu acho que lembra jeans Eu vou Introduzir aqui, ó Da mesma forma Nós vamos fazer uma outra troca de cor aqui Na alcinha de trás Deixo um pedacinho de fio lá Pra gente fazer um arremate E aí, eu vou fazer aqui, ó Um pontinho Uma correntinha, né E no próximo Eu vou vir pegando aqui, ó As alcinhas de trás E vou fazer também A volta toda Cheguei aqui no final, olha Pra dar certo A quantidade de pontos Você vem aqui, ó Onde você começou Aqui, olha E faz Mais um ponto Baixíssimo E aí, você Vem aqui Ó Primeiro pontinho Pega a alcinha de trás E faz Um pontinho Baixo Vamos marcar a carreira E agora A gente continua Percorrendo aqui, ó Por toda A volta Já fiz um ponto Aqui Agora eu fiz o segundo Agora eu vou fazer o meu terceiro Opa Pegando aqui, ó Somente A alcinha De trás E no final Nós temos que ficar aí Com os Trinta E dois Pontos Baixos Terminei então Aqui, ó A minha carreira De ponto baixo Com trinta E dois pontos E agora Eu vou Iniciar A minha Próxima carreira Já fiz aqui O meu primeiro ponto E vou marcar Agora Nós vamos fazer aí Mais duas carreiras De ponto Sobre ponto Sem aumentar E sem diminuir Então, nós vamos ficar Com trinta e dois pontos No final Então, eu já fiz uma E agora Eu vou fazer Mais duas carreiras Então, é só Ir percorrendo Aqui, ó Com o pontinho baixo Terminei então Aqui, ó As minhas três carreirinhas Do short E agora Nós temos que fazer As perninhas Do shortinho Pra fazer as perninhas Aqui Do shortinho Do bambolino Nós vamos Terminar aqui, ó A terceira carreira Com trinta e dois pontos E aí Aqui Seria o início, né? Então, nós não vamos Começar agora Essa quarta carreira Nós vamos Dobrar aqui, ó O nosso trabalho E tentar achar aqui Onde é O meio Pra ter certeza ainda O ideal É que vocês Contem Aqui, ó Onde nós Iríamos começar Um pontinho É um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Nós vamos fazer Quinze pontos Porque aqui, ó Seria o dezesseis E aqui Nós já vamos Colocar um ponto Então, eu vou Não vou começar Aqui E vou vir aqui, ó Nesse ponto E aí Aqui Eu vou fazer Olha Um pontinho baixo E agora Eu vou vir aqui, ó Nesse ponto Que é o que a gente Iria começar Então, eu fiz No caso O meu primeiro ponto Desse lado aqui Mas eu já tenho Um ponto aqui Então, eu vou fazer Mais 14 pontos Eu vou ficar Com 16 pontos Na Perninha do short Porque eu tenho 32 pontos Aqui Então, eu dividi Vai ficar 16 aqui E vai ficar 16 Do outro lado Então, vamos lá Vamos fazer Esses pontos Vamos ver Então, aqui Como que ficou Essa carreira Olha aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Então, eu já terminei Aqui, olha Os nossos Quinze Pontos Porque o nosso Décimo Sexto Ponto Ele já Está aqui Tá? E agora, eu vou Continuar Aqui, ó Vou virar O meu trabalho Eu troquei O marcador Tava com verde Mas não tava Muito legal Pra vocês Verem Porque deu Uma escurecida Aqui que já Anoiteceu Então, eu troquei Como que nós vamos Fazer agora Aqui, ó Eu já vou vir Direto pra cá Ou eu faço Algum pontinho Aqui Se eu vier Direto pra cá Vai ficar Um buraco Não fica Legal Então, o que que eu faço Aqui, ó Nessa Carreira Eu coloco Um pontinho Aqui, ó No meio Das perninhas Dele Pra não Ficar Um buraco E aí Aqui Eu vou começar Novamente A minha Outra carreira Que vai ser A minha Última carreira Aqui Do shortinho Do meu Bambolino Então, eu vou Percorrer Aqui Novamente Com 16 Pontos Já fiz Um ali Fiz o meu Segundo E o terceiro Quarto Olha aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Olha Onde Que vai Dar O meu Décimo Quinto Ponto Aqui Eu vou Ter espaço Pra colocar Aqui, ó O meu Décimo Sexto E aqui Eu já Começo A fazer A minha Carreira De ponto Baixíssimo Pra gente Finalizar O shortinho Então Eu venho Aqui Olha Coloco Meu Décimo Sexto E aqui A gente Já vai Começar Aqui, ó A fazer Ponto Baixíssimo Pra tá Fazendo Um Acabamento Bem Legal Aqui No final Do shortinho Marca Marca A carreira Tá E faz Uma carreira De ponto Baixíssimo Aqui Prontinha Uma Perninha Do short Eu já Arrematei Às vezes Nesse Momento Você vai Achar Que Ficou Uma Perninha Aqui, ó Com a boca Menor Que a Outra Mas Nesse Momento Aqui Não Foi Crochetado Ainda Mais Uma Volta Aqui E Não Foi Passado Ainda O Ponto Baixíssimo Por Isso Que Fica Assim Vamos Terminar Que Vocês Vão Ver Que Vai Ficar Do Mesmo Tamanho Porque A Mesma Quantidade De Pontos Agora Nós Vamos Fazer Aqui A Outra Perninha Ele Está Aqui Virado Pra Frente Mas Se Vocês Quiserem Vocês Podem Começar Aqui Do Lado De Trás Tá Eu Vou Fazer Por Aqui Pra Ficar Mais Fácil Pra Vocês Acompanharem Então Aqui Olha Tá vendo Que Aqui É Um Ponto Nesse Daqui Eu Vou Colocar Aqui O Meu Fio E E aí Eu Vou Percorrendo Aqui Até Dar Os Meus 16 Pontos Baixos Então Aqui Eu Já Fiz Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Notem que eu já vou aqui arrematando esse fio Que tá por baixo Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Tá vendo que sobrou aqui, ó O meu último ponto Dezesseis Os meus dezesseis pontos Viro aqui o meu trabalho A mesma coisa que eu fiz lá do outro lado Eu vou fazer aqui Vou colocar um pontinho Aqui E aí Já vou fechar Aqui, ó A minha carreira Fiz aqui Meu pontinho E aí Eu venho Aqui, olha No primeiro ponto E faço O início Da minha última carreira Vou marcar aqui Posso marcar Esse marcador Lá da outra perninha mesmo E aí Eu continuo fazendo aqui Olha Os meus dezesseis pontos Da minha última carreira Aqui Da perninha do short Já fiz três Quatro Fiz Quatorze pontos Aqui, olha E voltei Pra mostrar pra vocês Que sobrou certinho Olha Duas Aqui foi onde eu fiz O meu décimo quarto Sobrou certinho Aqui, ó Dois pontos Então, aqui Eu faço O meu décimo quinto E aqui, olha Eu faço O meu décimo Sexto E aqui, ó Onde tá o marcador Eu começo aí E ia tá fazendo Os meus pontos Baixíssimos Deixa eu tirar aqui Olha E aqui Eu venho Agora Pra fazer A minha última carreira Que é a carreira De ponto baixíssimo Que é o acabamento Aí Da perninha Do short E ficou pronta Aí A outra perninha Do short Oiê Gostaram da aula? Te aguardo Na aula dois Pra gente Continuar Fazendo Essa gracinha Aqui O link Da aula dois Vai ficar Aqui, ó No primeiro comentário Fixado Nesse vídeo Vamos pra lá? E aí Tchau 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 Tchau